E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos de volta aí depois de muito tempo sem jogar Minecraft, e eu vou mostrar para vocês essa monstruosidade aqui que eu tenho feito, eu estou com um projeto aqui onde eu estou tentando conectar 100 reatores nucleares, eu sempre tive essa vontade de fazer aquela usina assim maciça com vários e vários reatores, então eu vou começar com 100, a minha intenção é futuramente, se o meu computador aguentar, conectar até mil reatores, mas vamos começar por baixo, então acho que o número 100 aqui já está um número de bom tamanho, e no momento aqui eu tenho 100 reatores, esses reatores estão conectados de forma individual, e essa usina, ela vai ser uma usina inteligente, na verdade esse cubo aqui gigantesco, ele vai ter vários sistemas de segurança, que vão proteger os reatores contra aquecimento e meltdown, cada reator está equipado com um sensor de calor e um circuito integrado, esse circuito integrado aqui é o, esse circuito integrado aqui é o componente principal do meu sistema de segurança, cada reator está equipado com um circuito deste, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o circuito, e vou dar um tutorial assim bem rapidinho, o circuito é muito simples, eu vou explicar para vocês como que eu fiz, é bem facinho assim de replicar, se alguém quiser fazer, eu estou utilizando a versão 1.7.10, a versão clássica do Minecraft, o motivo que eu estou usando essa versão 1.7.10, porque as versões mais novas não tem os meus modos favoritos, este modo aqui do Integrated Circuits, é um dos meus modos favoritos do Minecraft, eu não gosto de jogar sem ele, os circuitos integrados feitos por este modo aqui, ele facilita sua vida, é demais, e outro modo também é o Control Panel do Project Blue, para quem não conhece o modo do Project Blue, o Project Blue ele é um add-on, é aquele, como é que fala, um acessório né, que foi feito para este modo aqui do Project Red, então basicamente alguém fez esse modo aqui do Project Blue, que é um acessório né, para este projeto aqui, e este modo ele é muito bacana, porque ele permite a você criar esses painéis de controle né, onde você tem aqui mini lâmpadas, mini botões, mini alavancas, você pode escrever no painel, entendeu, ele é muito útil, muito bom para fazer projetos com circuitos assim mais mais compactos, e voltando a falar dos circuitos integrados, aqui eu tenho aqui os dois blocos principais né, que é o bloco onde que você faz o circuito, e o outro bloco onde você imprime o circuito, já já eu mostro para vocês como que eu fiz, mas vamos falar mais um pouco aqui sobre os reatores, na verdade isso aqui parece muito complexo, mas, é, simplesmente eu, é, você faz um reator, configura ele da maneira que você quer configurar, e depois você vai repetindo as ligações né, é, aqui no centro aqui eu tenho um elevador, um elevador pneumático, eu não sei se eu vou manter esse elevador aqui, que eu acho que ficou meio fora de mão aqui no meio do, 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 no meio dos reatores, eu acho que depois que eu, que eu fizer a parada toda, eu vou remover este elevador aqui, e vou colocá-lo, é, e vou colocá-lo no, 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 no lado assim, entendeu, para não ficar no caminho, mas basicamente, este elevador ele é muito útil, muito bacana, ele tem essa animação, é, excelente, um dos meus elevadores preferidos, do, do Minecraft, repara que legal, a medida que você vai afastando, né, do, do, dos motores, né, do, do elevador, como ele diz assim, é, o barulho ele vai ficando mais baixo, bom, mas eu não vim aqui para falar hoje do elevador, né, vamos voltar a falar dos reatores, e mais pra frente, é, se vocês quiserem, é, coloca aí nos comentários, eu faço um tutorial explicando como que funciona este, este elevador, então, basicamente, é, como que eu fiz o esquema aqui do, 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 dos reatores, né, aqui eu tenho um cabo bundle, bundle cable, é, este cabo bundle, para quem não conhece, é, é, é um cabo onde que ele serve de, de conexão múltipla, para todos os, as, os cabos, as 16 cores, dos cabos do, do projeto RED, e, então, eu tenho aqui, um cabo aqui, passando por cima, onde que eu conecto cada reator, cada um desses reatores aqui, está conectado para uma cor, este primeiro aqui, branco, amarelo, é, cinza claro, e marrom, eu tenho 16 cores, e como cada, cada andar, deste bloco aqui, tem 20 reatores, é, eu estarei utilizando, é, painéis de controle múltiplos, para funcionar, por exemplo, aqui eu tenho, é, apenas 16 reatores, então, então, é, vai ficar faltando, então, eu vou ter que colocar dois painéis, e, e utilizar, é, as mesmas cores, para poder conectar, dois, duas linhas de reatores, não sei se faz sentido, que eu estou falando, mas, esse é o motivo, o porquê que eu tenho, os reatores conectados separadamente, e divididos em blocos de quatro reatores, é, como que funciona, o sistema de segurança aqui, é, antes de eu falar sobre o sistema de segurança, eu vou explicar um pouco aqui, o meu circuito eletrônico, chamado, coloquei o nome de safeguard, é, na verdade, está faltando um aqui na palavra, mas, a quantidade de letras aqui, é, limitada, então, basicamente, é, este, este reator aqui, funciona, é, de forma que, quando eu aperto, este switch aqui, ele desliga o reator, aqui eu tenho um painel advanced, do modo do, este painel aqui, é do modo do nuclear control, esse painel aqui, ele, ele não é necessário para o funcionamento do reator, do sistema aqui, mas, ele está aqui, simplesmente, como display, para avisar que o reator está ligado ou desligado, e, aqui, um outro painel, que também faz a mesma coisa, que te dá informações sobre o reator, por exemplo, o, a quantidade de energia saindo, a temperatura que ele precisa chegar para a explosão, o, o, o máximo de temperatura que, quer dizer, a temperatura que ele chega onde ele, ele tem um ponto de melting, de derreter, né, e, aqui, nós temos o máximo de temperatura que ele aguenta, o tempo que as pastilhas de urânio, é, é, faltam, tem de vida, né, tempo útil de vida, então, quando você clica aqui, ele liga o reator, e, todos os reatores, todos os 100 reatores, estão utilizando este, essa configuração aqui, essa configuração, não fui eu que fiz, eu simplesmente confiei na internet, e, ele é um reator que funciona de forma fria, fria, ele não produz nenhum tipo de calor, e, por isso, que ele produz 420 EUs por TIC, né, tem outras configurações melhores, há outras configurações que produzem mais energia, como 1000, 1200, até 1500 EU por TIC, mas, essas configurações, elas trabalham com reatores quentes, que são bem mais perigosos do que reatores frios. Eu, é, como eu vou trabalhar com 100 reatores, e, eu imagino que daria muita dor de cabeça para poder trabalhar com 100 reatores aquecidos, é, então, eu vou, eu fiz a configuração de uma forma que todos os reatores funcionam, é, de forma fria, utilizando esta configuração aqui, é, você pode confiar a configuração aqui do vídeo, aqui eu tenho o Component Heat Vent, Esses branquinhos aqui são o Component Heat Vent, aqui eu tenho o Overclocked Heat Vent, então, essa, essa ventoinha amarela aqui, o Heat Exchanger, esse dourado aqui, Component Heat Exchanger, e os outros aqui, são Reactor, Reactor Planning. Também tem na internet, é só você procurar, é, 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 pra você procurar configurações para reator nuclear de 420 EU por TIC, e aparece esse aqui. E, o circuito, é, ele mantém o reator sempre protegido da seguinte forma, Aqui em cima aqui eu tenho um monitor thermal E no momento, a maneira que eu tenho este monitor funcionando Ele constantemente emite um sinal de redstone Se eu colocar uma lâmpada aqui Está vendo que ela está acesa porque o thermal aqui está produzindo um sinal de redstone A única maneira que este thermal aqui não emite o sinal de redstone é quando o reator aquece Se o reator aquecer e passar dos 500 graus Este sensor aqui para de emitir o sinal de redstone e desliga o reator Por que eu fiz esta parada aqui invertida? Por que eu coloquei o sensor? Porque o sensor tem dois tipos de configuração Você pode configurar ele de uma forma que ele fica desligado E ele somente emite o sinal de redstone Se o reator aquecer Ou você pode colocar ele invertido Da maneira que ele constantemente emite o sinal de redstone Mas desliga quando o reator está quente Eu coloquei ele para ficar invertido Porque se por um acaso o reator aquecer Ou o reator do lado aquecer Que isso pode acontecer Esse reator aqui pode aquecer Ele pode começar a quebrar bloco aqui em volta dele Que é bem comum O reator aquece e ele começa a derreter os blocos Se por um acaso suponhamos que este reator aqui aqueça demais por algum motivo E ele derreta o bloco onde está o termal monitor Então se ele derreter o termal monitor O circuito automaticamente desliga o reator Esses circuitos eles não derretem com os reatores Até hoje eu não vi nenhum deles derreterem Mas este componente aqui derrete Então para evitar que o reator exploda Se por algum motivo você removeu o sensor O circuito simplesmente desliga o reator Outra função Outra função do circuito Além de desligar o reator É manter o reator ligado Somente quando o sistema termal disser que sim Por exemplo Se eu remover o sistema termal O termal sensor O sensor termal Eu posso apertar o botão aqui Que o reator não será ligado Por que? Ele não vai ligar o reator Porque o circuito não está recebendo o ok aqui Do sensor, do termo sensor Não Se eu colocar o termo sensor aqui Emitindo o sinal de redstone O reator agora liga Outra função do circuito É avisar Ao painel de controle Quando que o reator está aquecendo demais Eu vou mostrar para vocês como que isso é feito É... Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui um painel de controle Este painel de controle aqui Ele vai ser utilizado para Para controlar o reator Futuramente Ok? Agora nós vamos Vamos conectar o painel de controle Com o bundle cable Isso aqui está gambiarra, tá gente? Porque eu quero mostrar para vocês como é que funciona Mas normalmente a conexão fica mais bonita que essa Então tem canal de bundle E vamos conectar o canal de bundle também aqui em cima E agora quando eu apertar o botão branco Lembra que está conectado com o cabo branco Ele desliga o reator Repara que a luzinha aqui em cima acende Indicando que o reator está ligado Agora Eu quero que essa luz esteja acesa constantemente Uma forma de fazer isso É utilizando circuitos integrados Que eu vou explicar para vocês Entendeu? Como que eu fiz Mas deixa eu mostrar aqui O sistema aqui de segurança do reator Então Vamos fazer o seguinte Vamos desligar aqui o reator E eu estarei removendo Todas as ventoinhas de dentro do reator Essas ventoinhas daqui São o que mantém o reator Resfriado, né? Bom, espero que não exploda nada aqui Mas Veja bem O que vai acontecer é o seguinte Quando o reator esquentar O termosensor vai desligar o reator Avisando que ele está quente E o circuito vai mandar um sinal pulsando De redstone de volta Pelo cabo branco Avisando no painel aqui Que o reator está quente Vamos fazer então Ligou Esquentou Está vendo? Aquela luz ali piscando Ela está avisando que o reator está quente Ou seja Se o operador da usina Estiver a uma distância grande da usina Operando a usina E você tem 100 reatores produzindo energia Aí de repente você tem uma perda de energia E você olha no painel A luz estará piscando Indicando assim Que o reator está quente Agora ela parou de piscar Porque como o reator desligou Como o reator desligou O sensor de calor Esfriou Então a luz não está piscando Porque essa luz aqui Ela indica a temperatura do reator Ela pisca de acordo com O funcionamento aqui Do nosso sensor térmico Vamos ligar de novo Aqueceu E já está avisando Já que está quente Muito maneiro Vou botar de volta aqui As plantas linhas Cara, essa configuração Ela é perfeita Perfeita Não adianta você Eu já tentei mudar Trocar os componentes Tentar melhorar Não adianta Qualquer coisinha Dessa componente Que você mexer Você vai Atrapalhar A configuração E os componentes Começam a esquentar Vamos falar do circuito agora O circuito que eu fiz De forma simples Aqui nós temos O modo Que faz o circuito Que é o Integrated Circuit É este bloco Que ele chama PCB Layout Que basicamente Ele é o bloco Que fabrica o circuito Onde você desenha o circuito E O mais legal disso É que você pode guardar Os circuitos Nesses discos aqui Tá vendo? Se eu pegar Esse disco aqui Vou pegar um circuito Mais complexo Que eu fiz Coloca o disco Clica aqui Em Import Tem que tomar Muito cuidado Para não clicar Aqui na letra O Porque se você Clicar nessa letra aqui Você vai salvar Esse circuito aqui Em cima do disco E você vai apagar o disco Então tipo assim É sempre bom Você ter Cópias do disco Por exemplo Você vem aqui E clica em Import E aqui você tem Tá vendo ali Outro circuito Que eu fiz Parece que é mais complexo Mas ele não é mais complexo Não Então ele só tem Ele só tem mais ligações Mas ele é simples Ele tem É um circuito Que ele tem basicamente Dois ou três componentes Repetidos Dezesseis vezes Agora se eu quiser Fazer um backup Do disco Igual eu falei com vocês Aqui vamos remover o disco Deixa guardado aqui E se eu quiser Fazer um backup É só pegar um outro disco Eu adoro esse modo Eu passo horas e horas e horas Jogando isso Só fazendo esses circuitos integrados Reparem que não tem nada escrito Aqui no disquete Então você vai Agora você clica aqui em salvar E quando você vê Você já tem aqui Para pegar o disquete Você segura o shift Você já tem aqui O backup Do disco Se acontecer de você apagar ele Sem querer Você tem como Reaver o seu trabalho Bom Vamos voltar aqui Para o meu safeguard Clicar aqui em import Vou tirar o disco daqui Porque isso eu não tenho O backup feito ainda Pronto Agora eu tenho Eu tenho backup Não tem problema Vou precisar dele Para imprimir Então basicamente A maneira que isso aqui Funciona é o seguinte Aqui eu tenho No circuito Você tem Basicamente Dois tipos de configuração Onde você Aqui você tem Entrada e saída Do circuito Você pode colocar Para entrada e saída Ser um sinal de redstone Como você está vendo aqui Isso aqui é um sinal de redstone Esse sinal de redstone Aqui ele pode ser Ativado por uma alavanca Um botão Qualquer coisa Que produz Sinal de redstone Pode ativar isso aqui Está vendo E aqui nós temos Uma saída De redstone Que faz a mesma coisa Mas ao contrário Ela simplesmente Ela simplesmente Emite um sinal De redstone Entendeu E como eu disse Para vocês antes Quando o sensor térmico Está emitindo O sinal de redstone Está vendo aqui O sensor térmico Está emitindo O sinal de redstone Com isso Ele está Ele está Avisando Que Ele está Ele está avisando O circuito Que o reator Não está quente Aí quando você Manda um sinal Aqui nessa entrada Que isso aqui É entrada Entrada Saída para o reator Entrada e saída Que é a entrada Da Entrada de ligar Do botão de ligar Do painel E também a saída Para o aviso De quando o reator Está quente Você clica Liga o reator Clica de novo Desliga o reator E se você desligar O sensor térmico Ele pisca Avisando Que o reator Está aquecido Muito simples E muito Muito eficiente Aqui eu tenho Alguns circuitos Mais complexos Que eu fiz Eu vou explicar Para vocês O porquê Desses circuitos Se você deslig橫 Desses testos Se você desligar O padrão You can be built Também TEM O cabbie É O flore Toil E TEM TEM S O TEM Vamos lá. Um minutinho para me resaltar isso aqui que eu vou explicar para vocês. Bom, basicamente eu fiz dois circuitos integrados e esses dois circuitos integrados eles têm a seguinte função. O primeiro aqui eu chamei esse circuito aqui de 1-to-1 switch, quer dizer 1-to-1 switch, switch é uma chave que liga e desliga. E deixa eu pegar ele aqui que eu vou mostrar para vocês o que ele faz. 1-to-1, 1-to-1, ok. Então, vamos começar pelo 1-to-1 switch. Esse circuito aqui é um pouco mais complexo, basicamente ele tem duas entradas, ele tem quatro entradas, não, três entradas e uma saída. Essa entrada aqui do lado direito, ela é uma entrada onde você conecta o cabo de cores e com isso possibilita você utilizar as 16 cores individualmente. Basicamente, o que ele faz é o seguinte, cada vez que você aperta uma das cores, ele liga e desliga. Ou seja, você aperta o botão e ele liga e desliga aquela específica cor. Por exemplo, eu venho aqui no vermelho e aperto o botão vermelho e ela liga e desliga. A função desse circuito é nada mais nada menos do que manter a lâmpada acesa no painel. Por exemplo, suponhamos que eu liguei o reator que está conectado com o cabo vermelho. Bom, liguei, o reator está funcionando e o circuito está mantendo a lâmpada acesa, indicando assim que o reator está funcionando. Porque caso contrário, a lâmpada não fica acesa. Olha aqui, eu vou ligar o reator amarelo, né? Pronto, liguei o reator, o reator está funcionando ou não está? Talvez ele está acabado usando. Acabou o urânio. Vou fazer esse aqui mesmo. Suponhamos que eu aperto aqui o botão branco para ligar o reator. O reator está ligado, mas a luz apaga. A função desse circuito é fazer com que a luz fique sempre acesa. Ou seja, se eu ligar, por exemplo, o reator amarelo, a luz fica acesa, indicando assim que o reator está ligado. Essa é a única função do circuito. Ligou, manteve a luz ligada. O outro circuito que eu também fiz é um que chama one-to-one pulse. Por que o one-to-one pulse? Porque ele dá... Esse circuito ele faz a mesma coisa, mas ele emite um pulso de redstone, que basicamente esse vai ser o circuito que vai ligar e desligar o reator. Ele é bem parecido, um pouquinho mais complexo, mas é um pouco mais parecido. Quer dizer, ele é mais simples até, porque ele tem menos ligações. Aqui eu tenho o componente que eu estou utilizando aqui, é um pulse former. Basicamente o que esse pulse former faz aqui, ele recebe um sinal de redstone e dá um pulse no sinal. Ou seja, se eu apertar aqui por exemplo o preto, repara que ele apenas pulsa. Mesmo se o sinal aqui de redstone ficar ligado, ele vai enviar nada mais nada menos do que um pulso. Esse que é o circuito que eu utilizo para poder ligar os reatores. Agora vamos ver aqui funcionando na prática. Eu vou precisar do... Soquete Ah, deixa eu imprimir o circuito para vocês verem que quem não conhece este moda ainda não viu como que o circuito é impresso, né? Basicamente você pega o circuito, você pega o disquete onde você salvou o circuito. Coloca ele aqui. Coloca ele aqui. E você... Aqui você tem... Você tem quatro lasers. Ele funciona só com um laser. Se você tiver apenas um laser, ele também funciona. Mas com quatro lasers ele vai imprimir mais rápido. Aqui ele te fala os componentes que você precisa para poder imprimir o circuito. E aqui embaixo aqui você coloca os componentes. Aqui eu tenho a placa de circuito que não foi impressa ainda, placa virgem. Ela não precisa ficar aqui. Eu coloquei aqui simplesmente para poder... É uma forma de poder armazenar a placa, né? Para ela ficar guardada. Quando eu preciso usar, eu simplesmente pego uma, coloco aqui. Você precisa colocá-la aqui. E você clica aqui em Run. E ele vai imprimir o circuito. Olha que legal. Eu nunca canso de ver isso, cara. É muito maneiro. Essa animação aqui é a melhor. E repare que o circuito que está sendo impresso aqui, ele é exatamente idêntico ao circuito que você fez. Eu prometo fazer vídeos explicando mais detalhadamente como fazer esses circuitos. Eu faço um tutorial passo a passo de como fazer, mas mais detalhado. E agora que você já imprimiu o circuito, o circuito virgem ele se transforma num circuito impresso. Está vendo? Printed Circuit Board. Você vai pegar esse Printed Circuit Board e vai colocar ele dentro de uma crafting bench. Você coloca aqui no crafting bench, ou crafting table, e você tem o circuito impresso. Então, esse aqui é o circuito que liga e desliga os reatores. Lembra que eu falei que é aquele circuito que dá somente um pulso nas cores? Por isso que é muito importante você colocar o nome no circuito. E repara a setinha que tem ali. Essa setinha, eu também coloquei no nome, ela está indicando a direção que o circuito deve ser conectado. No caso aqui, ele está conectado errado, né? A entrada tem que ser aqui e a saída deste lado. Então, a corrente tem que vir da direita para a esquerda. Então, eu vou remover. E vou colocar ele. Pronto. Agora ele está correto. Vai de cabeça para baixo, mas está conectado de forma correta. Não repara a gambiarra não, mas é igual eu te falei, isso aqui é só para testar. Agora, se eu usar o painel, ele deve funcionar. Ele liga e desliga o reator. Mas a luzinha não fica acesa. Porque, lembra, esse circuito aqui, ele é somente usado para ligar os reatores. A única coisa que ele faz, ele dá um pulso nas cores. Vamos ligar agora o circuito que faz a cor ficar acesa, indicando que o reator está ligado. Se eu quisesse combinar esses dois circuitos aqui e fazer um circuito só mais complexo, também pode. Eu posso clicar aqui e aumentar a quantidade, o tamanho. Está vendo? 64 por 64. Eu acho que é o máximo que vai, 64 por 64. E eu tenho espaço aqui, se eu quisesse, colocar os dois circuitos em apenas um circuito só. Mas, eu fiz esses dois circuitos separados de forma proposital, porque eu posso também utilizá-los para outras coisas durante o painel de controle. O painel de controle dessa usina vai ser bem complexo também. O painel de controle, ele é quase que um projeto, né, por si só. Mas, vamos imprimir agora o outro circuito. Agora, nós vamos pegar, qual que é? One-to-one switch. Lembrando que o switch é a chave, que liga e desliga. E esse circuito aqui, chamado one-to-one switch, vai ser o circuito que vai manter a luz acesa, né. Então, vamos pegar, qual que vai manter a luz acesa, né, que vai manter a luz acesa, né, que vai manter a luz acesa, né, que vai manter a luz acesa. No momento, eu tenho essa coluna aqui completa, já conectada com o sistema de segurança. Ou seja, eu tenho 20 reatores, já conectados, falta mais 80. Olha como é mais demorado para fazer circuito mais complexo. Ah, tá faltando, aqui tá indicando que tá faltando redstone. Vou pegar aqui. Olha como é mais demorado para fazer circuito mais complexo. deve ser legal fazer uma fábrica de eletrônicos com várias máquinas dessa produzindo esses circuitos em massa está aí, uma boa ideia para um projeto no futuro mesmo processo esse aqui não tem lado tem, não lembro tem sim, ele é a mesma coisa esse lado aqui é a entrada esse aqui é a saída ou seja, eu deveria fazer a mesma coisa colocar aqui uma setinha vou botar aqui uma setinha indicando o lado que tem que ser conectado aqui é o lado que tem que ser conectado e aí eu não fizer isso agora depois eu esqueço e dá algum problema toda vez que você for fazer um projeto grande no Minecraft que envolve você colocar centenas de milhares de blocos igual tem uma construção como essa aqui você tem que sempre evitar cometer erros no começo evitar assim de ter preguiça de fazer as coisas é sempre sempre numerar os blocos sempre contar os blocos medir distâncias porque é mais fácil para você consertar um problema no começo do que consertar o problema quando o projeto estiver quase pronto pronto então vou ter que fazer a mesma coisa colocar ele de cabeça para baixo e se tudo funcionar corretamente quando eu ligar o reator branco a luz vai ficar acesa nem sequer está ligando o reator só 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 Ah, eu sei porquê. Ah, eu sei porquê. Eu acho que a ordem deles, eu acho que o Pulse tem que ficar em cima, o Switch em baixo, o Pulse em cima. Dirigentele aplausos é um sep 취ze de papel e se esmairo, o Pulse em cima. Eu faço o péssico ou pêssego que é um sepulento, até a próxima vez. Eu acho que o péssico confiante porque o Pulse em cima é um sepulento. Então, o Pulse, Firito branco, péssico ou péssico e péssico. Para que eu tenha gostado do Pulse com que me faça. já viu que eu tô falando de errado já viu que eu tô falando de errado o painel de entrada tem que estar conectado deste lado somente e as lâmpadas deste lado eu sou um idiota que não vi isso ainda não tem problema sorry, sorry bom, vamos tentar de novo essa bagaça é... ou... esses dois aqui que ficam conectados na lâmpada e este aqui é conectado do outro lado como disse antes, não reparem a gambiarra porque isso aqui é só um teste vamos ver agora que vai funcionar aí vai explodir, né? aí vai explodir, né? e aí 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 Eu não preciso usar o circuito que pulsa as cores, eu posso simplesmente conectar direto no botão que também funciona. Invertido a parada aqui, eu tenho que fazer um pick reset. Depois de muito trabalho, eu consegui fazer. Então, basicamente, você tem aqui aquele circuito que ele faz o seguinte, ele mantém a luz acesa. Pronto. Se a pessoa quiser saber qual reator que está ligado, ele mantém a luz acesa. E quando o reator esquentar, ele pulsa o cabo de volta, porque esse cabo aqui não está sendo energizado. E com isso ele vai conseguir receber o sinal de redstone de volta e vai piscar a luzinha indicando que o reator está quente. Então, basicamente, o painel tem duas funções. Mas, como eu disse antes, o painel vai ser bem complexo, porque, na verdade, são 100 reatores. Eu vou ter que colocar vários painéis para poder fazer o mesmo esquema. E, como eu disse antes, o painel é um projeto por si próprio. Futuramente, eu estarei fazendo mais tutoriais, mais detalhados sobre esses circuitos. E utilidades, esses circuitos, eles têm um milhão de utilidades. Na minha opinião, essa versão do Minecraft é a minha favorita, porque ela tem os meus mods favoritos. Eu tenho até o modo aqui de rádio, tenho o Rival Rebels, que é muito legal também, modo de arma e tal. Então, tipo assim, eu tenho jogado também outras versões mais novas do Minecraft, mas eu sempre volto a jogar essa aqui, porque é uma das minhas favoritas. Mais uma vez, obrigado a todos que estão assistindo o vídeo. Quem gostou do vídeo, por favor, dá aquele joinha. Quem quiser ver mais, se inscrevam, eu prometo fazer outros vídeos mostrando o desenvolvimento aqui deste monstrengo que eu estou construindo. E obrigado a todos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!